Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. Enfim, parece que a justiça vai estar de acordo com o Vasco da Gama com relação a uma anulação da partida. O Vasco estará indo nessa próxima semana ao STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, para buscar a anulação dessa partida que ocorreu nessa última sexta entre Vasco e Brasil de Pelotas. E além disso, também buscar a anulação do uso do VAR, a suspensão, a paralisação da utilização desse sistema que vem prejudicando o Vasco e muito, tanto na primeira quanto agora na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar sobre isso, falar quais são as chances de uma anulação da partida, falar sobre a nota oficial que o Vasco colocou ontem em seu site sobre essa possível anulação e muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as últimas notícias do nosso gigante da colina, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então se inscrevam aí no nosso canal, aperte aqui o botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se, ajude o crescimento do nosso canal. Também deixe aí o seu like, o seu comentário sobre o que você acha, se você concorda, se você discorda sobre essa possível anulação que pode acontecer relacionada a essa partida entre Vasco e Brasil de Pelotas. O Vasco, né, que é claro, acabou empatando com o Brasil de Pelotas nessa última sexta-feira, o jogo 1x1. Eu considero demais uma derrota nessa partida. Pois independente, sabemos que de erro de arbitragem, o Vasco tem que ganhar do Brasil de Pelotas. É obrigação do Vasco. Se o Vasco tivesse feito três gols, não ia estar com problema relacionado àquele gol impedido, né? Que acabou sendo invalidado. Mas para nós, que somos vascaínos, estávamos vendo e sabemos que realmente foi um gol válido. Então é uma complicação muito grande. E é claro, por conta daquele empate, o Vasco acabou ficando numa situação muito ruim dentro do campeonato. O Vasco atualmente, para vocês terem noção, e ontem com a vitória do Botafogo, está em nono lugar com 32 pontos. Enquanto o Goiás, que é o quarto colocado, está com 38. O Botafogo, que é o terceiro, com 38 também. O CRB, que é o segundo, com 40, aliás. E o Coritiba, com 42 na primeira posição. Porém, o Goiás ainda joga hoje, que está com 38 e ganhando, vencendo, vai a 41. Ou seja, o Vasco irá abrir uma distância de seis pontos para o quarto colocado e de nove para o terceiro. Uma situação muito complicada. Parece que vai sobrar apenas uma vaga, que até o momento é a do Botafogo, para disputar aí com o Vasco, com o Náutico, com o Operário. E vai ficando cada vez mais, as rodadas vão passando e a situação vai ficando cada vez mais difícil. E até por conta disso, essa última partida teve um peso muito grande para o Vasco. Essa última derrota, essa última empate, né, contra a equipe do Brasil de Pelotas em São Januário. Um jogo que eu considero, sim, uma derrota. Porque pelo tamanho do Vasco, o Vasco tem que ganhar do Brasil de Pelotas, ainda mais dentro de São Januário. E por conta disso, por conta daquele erro também absurdo da arbitragem, já não bastava no primeiro tempo, né, ter sido marcado o pênalti em cima do Leonardo Matos e revertido após o árbitro de vídeo entrar ali em ação e acabar suspendendo a decisão de campo do árbitro. No segundo tempo, ocorreu aquele erro absurdo aos 37 minutos, onde o Andrei chutou uma falta, a bola acabou encostando na trave e no rebote o Daniel Morim empurrou para as redes. A gente vê a linha, está aparecendo mais uma vez esse lance para vocês, como sempre vem passando aqui no canal. E dá para ver claramente que o Daniel Morim não estava impedido. Estava nitidamente em posição legal. Porém, o juiz de campo acabou marcando, seguindo simplesmente um mero protocolo. O protocolo diz, né, que em caso de dúvida, o juiz é melhor ali acabar marcando o impedimento para no VAR ser ali reanalisado e através dessa análise marcar a decisão de campo. Porém, o juiz acabou levantando a bandeira, marcando o impedimento. Ele acabou hesitando, inclusive, de correr até o meio do campo e confirmar o gol. Levantou a bandeira e simplesmente o VAR deu a entender, aliás, deu a entender não, confirmou que ali não deu para traçar as linhas no pé do Daniel Morim. E por conta desse motivo, a decisão do campo, que já teria sido uma decisão duvidosa por ter seguido os protocolos do uso do VAR, foi mantida essa mesma decisão do bandeira. Ou seja, algo totalmente equivocado, que confirma que, de fato, está acontecendo uma bagunça dentro do nosso sistema atual de arbitragem. Mas a grande pergunta que fica é, será que é realmente uma mera bagunça ou será que é algo para prejudicar o Vasco? Porque, além disso, a CBF justificou o porquê não deu para traçar as linhas no pé do Daniel Morim. E a grande justificativa da CBF foi o menor uso dos equipamentos de câmera, de filmagem. A CBF conta, na primeira divisão, com algo em torno de nove câmeras a serem utilizadas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nove câmeras que contam o sistema do VAR para que esses lances capitais venham realmente ter um ajuste maior, uma ajuda, um auxílio maior. Porém, na Série B é contado apenas o uso de cinco câmeras. Era o número de câmeras, inclusive, que estava sendo utilizada nesse último jogo contra o Brasil de Pelotas em São Januário. Então, é uma grande diferença entre cinco e nove câmeras e somente com essas cinco não foi capaz de detectar uma imagem ideal para traçar a linha nos pés do Daniel Morim. E por conta disso tudo, por conta de toda essa confusão, ontem, à parte da tarde, o Vasco entrou com uma nota oficial no seu site dizendo que vai solicitar a exclusão do VAR na Série B, que essa tecnologia está, é claro, sendo operada com quantidade menor de profissionais e uma menor estrutura e também, além disso, vai entrar com o pedido de impugnação da partida, que no caso seria o pedido de anulação desse jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas que aconteceu nessa última sexta-feira em São Januário. Porque, além de todos esses erros, o Vasco já teve outros em 2021. Para vocês terem a noção, o Vasco entrando na STJD nessa próxima semana vai ser a terceira vez que o clube está no STJD em julgamento lutando por direitos e contra essa atual arbitragem. Já foi no início do ano, naquele jogo contra o Internacional onde o Rodrigo Douraldo estava nitidamente impedido e nada aconteceu. Foi também nesse meio do ano, contra a partida do São Paulo em que ali houve problemas com o Daronco. O Daronco acabou, de certa forma, atrapalhando totalmente o decorrer do jogo. Foi a mão na cara que o Miranda colocou do Léo Jabá, sendo pênalti claro. Foi pênaltis ali, o gol do Germancano que foi anulado de uma forma absurda e diversos outros lances que acabam demonstrando que, de fato, tem alguma interferência contra o Vasco da Gama nessas competições. E, por conta disso, o Vasco lançou essa nota e é a terceira vez que estará indo ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva para lutar pelos seus direitos. E, na nota, deixou bem claro o que o Vasco está querendo nesse mesmo Supremo Tribunal Desportivo. O que é que acontece? O clube, em nota que está aparecendo para vocês, abre aspas. O Vasco da Gama, já há algum tempo, clama por uma profunda revisão de todo o processo de arbitragem no país. A verdade é que a CBF e sua comissão de arbitragem conseguiram inovar e criaram o VAR que só existe no Brasil, onde os árbitros de campo são os auxiliares dos árbitros de vídeo e não o contrário. O protagonismo precisa voltar a sair do futebol e não dos árbitros, como tem sido em todas as decisões de competições da CBF. Os erros não são isolados. As falhas estão cada vez mais frequentes. Providências precisam ser tomadas de forma urgente. E a nota segue falando o seguinte. O clube também ingressará no Superior Tribunal de Justiça Desportiva com o pedido de impugnação da partida entre Vasco e Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, realizada na última sexta-feira. No Rio de Janeiro, etc. Segue dizendo que vai buscar aí essa anulação por conta de infrações gravíssimas às regras do jogo que foram determinantes para macular o seu resultado. E termina a nota falando o seguinte. O Vasco da Gama espera que a entidade máxima do futebol brasileiro e a Justiça Desportiva atuem de forma efetiva e imediata para evitar que fatos como esses, como os aqui relatados, voltem a ocorrer para o bem de nosso futebol. De fato, é uma vergonha o que está acontecendo dentro do futebol brasileiro. É um absurdo. Em nenhum momento eu estou falando aqui que tem algo contra o Vasco da Gama. Acredito que realmente ficou nítido que o Vasco é o mais prejudicado. A gente já viu, já mostrei gráfico aí para vocês que ano passado o Vasco foi o clube mais prejudicado por conta do VAC. Teve mais interferências negativas e menos interferências positivas. Então, de fato, alguma coisa estranha realmente. Mas não tem como a gente provar, não tem como a gente comprovar. Porque, além de tudo, a arbitragem do futebol brasileiro é ruim. É uma arbitragem fraca. Todos os times estão sendo prejudicados. Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Todos os times estão sendo prejudicados. Porém, infelizmente, uns estão sendo mais que outros. E esse um é o Vasco da Gama. O Vasco tem que sim ir na justiça. Tem que lutar pelos seus direitos. A gente espera que a CBF e o STJD tenham o mínimo de noção de cancelar esse VAR da segunda divisão, que já era fato. O torcedor vascaiano já sabia que com o uso do VAR iria dar ruim para o Vasco e acabou dando. E a gente espera que o VAR venha a ser suspenso. E ainda mais, a gente espera que haja, sim, a anulação dessa partida. E possa voltar. Uma partida sem o uso do VAR. Uma partida que o Vasco não possa ser prejudicado de uma maneira absurda, como acabou sendo prejudicado nessa última sexta-feira. A gente espera que isso aconteça. A gente quer saber o que o Gacipa vai falar sobre isso também. Que, no caso, é o presidente da arbitragem da CBF. e que coisas novas possam acontecer e mudanças possam acontecer. Porque, dessa maneira, de fato, não está dando mais. Mas vamos seguir. Vamos falar aqui sobre base forte. Porque ontem, né, a nossa base jogou contra a equipe do Grêmio. Mas também ontem, o Arthur Salles foi anunciado oficialmente como novo reforço do Lomel. SK da Bélgica. Uma venda por 12 milhões de reais apenas. Cinco anos de contrato. A gente deseja todas as sortes ao nosso CRIA. E ontem, além dessa venda, a nossa base, o nosso sub-20 jogou contra a equipe do Grêmio. E antes de falar sobre essa vitória absurda que o Vasco ganhou, venceu e muito bem contra o Grêmio, eu quero falar sobre o Igor Guerra, o novo treinador do Vasco da Gama. São três partidas à frente do Vasco. Uma revolução no futebol de base do clube. São três jogos, três vitórias, dez gols feitos e nenhum gol sofrido. Foi um 4x0 contra o Cruzeiro pelo Brasileiro. Um 3x0 contra o Nova Iguaçu. Reverter no placar que parecia ser impossível de ser revertido. E um 3x0 contra o Grêmio ontem. Lá no Rio Grande do Sul. Gols aí. São cinco gols marcados pelo Vinícius. Três gols marcados pelo MT. Um gol marcado pelo Juninho. E um gol pelo Júnior Tavares. Então, realmente, o Vasco está voltando. O nosso sub-20 está voltando. O Juninho e o MT vêm tendo uma importância muito grande também para essa base. Tem que ser claro falar. Tem que ser deixado bem claro, né? É claro sobre isso. Que, realmente, os dois atletas são diferentes. Eles têm experiência no profissional. E ia ser nítido também que no sub-20 os dois atletas iam ser um diferencial muito grande. E vem sendo. Vem jogando muita bola. Ontem o MT fez um golaço de falta. O Juninho fez um gol de pênalti. E o MT deu uma assistência perfeita para o Vinícius fazer o gol. Mas o Vinícius acabou chutando a bola, encostou, revelou na trave e no rebote o Júnior Tavares ali acabou marcando e ampliando o placar para 2x0. Mas o MT teve uma grande participação da jogada. Uma enfiada de bola de trivela perfeita para o Vinícius. Os dois atletas vêm se destacando no sub-20. A gente espera que eles venham amadurecer também lá e voltar mais amadurecidos. Com uma maior experiência para o profissional do Vasco para dar muito futuro. Porque os dois atletas têm futuro e dar muita alegria para nós, torcedores vascaenses. Uma coisa é certa. O Vasco está voltando. Estamos felizes. A gente espera que a base venha voltar a ser valorizada. E é claro que esses atletas venham render no profissional. Mas além da base, a gente espera que o nosso profissional venha a ser de fato valorizado. Que jogadores venham a aparecer. Que contratações, que reforços possam chegar. E que nessa próxima semana, aliás, amanhã contra o Havaí, o Vasco possa conseguir esses três pontos. Ou ganha ou ganha. Não tem outra chance. O Vasco ganha do Havaí e tenta permanecer aí. Tenta voltar a lutar pela primeira... Briga, né? Voltar a lutar, aliás, pela ascensão à primeira divisão. Ou esquece. Uma derrota amanhã sacramenta a permanência do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, se você gostou, se inscreva, deixe aí o seu like. Compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. E para que a nossa família também possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, rapaziada. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Um ótimo domingo. E, é claro, saudações Vascaínais.